Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui fazendo umas roupinhas de ursinho, ó, tô fazendo umas roupinhas aqui, olha, eu tenho que entregar um quadro que vai ser mais urgente, então, eu tô aqui à noite, eu sempre tô fazendo algumas roupinhas, olha, que fofinha. É uma familhinha e eu tô fazendo essas roupinhas aqui de crochê. Tô sempre fazendo alguma coisa, tô aqui sentada na lareira, tá frio, agora já meio que acabei o meu trabalho, então, eu vou, agora eu vou dormir, então, eu só vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar uma coisa que vocês podem fazer com as roupinhas de crochê que a gente faz, que tanto serve pros ursinhos, como ela serve pra decoração. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Aqui, gente, olha, eu tenho um abajur antigo, aqui velho mesmo, tá? Antigo da minha casa, tá? É um abajur, eu acho que ele é de resina, vocês podem ver que o fio dele nem é tão novo, ele é um abajur mais ou menos velho. E aqui eu queria mostrar uma roupinha, olha, um vestidinho que eu já tinha feito, tava numa ursinha, olha só que fofo. O que que dá pra fazer com isso? Gente, olha só que coisa mais fofa, ó. Ó, você pode botar um vestidinho, vestir, tá certo, é, tá certo. Ele vai ficar meio torto, porque ele tem que ficar apertadinho, tá? É só realmente pra mostrar pra vocês, olha só que graça, você vestir o seu abajur. Você pode descer um pouquinho mais, ó, aqui. Eu nem acho que ele tem que ser muito mais comprido que isso, tá? E é um vestidinho, olha que coisa mais fofa, pra você pôr no quarto de criança, olha só que graça. Super bonitinho, ó. E ele é um vestidinho, então é uma coisa bacana que você pode tirar, ó, ele tá aqui, ó. Você pode tirar quando ele sujar, pôr pra lavar, você pode colocar algum detalhe aqui na sua cúpula, que combine com a roupinha que você fizer. Aqui ele é cru, e como aqui é branco, né, o abajur até aqui é branco, mas eles combinaram, ficaram super bons. Aí você vai falar, mas e a roupa de menino? Gente, a roupa de menino, você pode fazer um estilo de um casaquinho desse aqui, colocar uns botõezinhos e colocar aqui também, olha, e ele fica um abajur de menino, tá? Ele fica sem a calça, porque o problema da calça é que a calça, ela tem que... A não ser que a gente faça uma calça furada no meio, né, pra passar aqui dentro. Mais uma roupinha de menino, põe uns botõezinhos, abaixa, né, o bracinho e tal. E você também tem uma roupinha de menino aqui, pra colocar no seu abajur. Eu acho que, gente, fica super bonitinho, e a vantagem disso é que você realmente pode tirar pra você lavar. Porque isso aqui, como se diz, é um... é fácil de pôr e tirar, vocês viram aí, né, dois minutos. É mais fácil colocar isso no abajur do que colocar a roupa no ursinho, né, gente? Porque esses ursinhos, eles têm esses braços, assim, mais gorduchos, ó. Ele vai ficar muito estiloso, o urso, com esse casaco. E ele vai ficar lindo também no seu abajur. Então, isso aqui é uma ideia de decoração de quarto que eu nunca vi ninguém fazer. Então, tá aí uma dica de uma sugestão super bonitinha pra você colocar. Eu já vi de tecido, já vi de várias coisas, mas eu ainda não vi ninguém fazer isso. E, assim, acho o abajur, uma coisa que enfeita o quarto e fica super bonitinho. E você pode também, se você quiser, fazer uma decoração até natalina. Você pode fazer um vestido natalino ou um vestido como se fosse de Papai Noel. Você faz vermelho e coloca aqui, como se diz, coloca aquele pelinho do Papai Noel. E vai ficar uma graça, gente. Vai ficar super bonitinho. Eu tenho até uma roupa aqui, ó, que era uma outra roupa que eu tinha feito de menino. E tinha feito também uma outra roupa de menina, que já tava aqui, ó. Que também fica bonitinho, ó. Tá vendo? Isso aqui tem até um lacinho. Mas você pode colocar pompom. Você pode colocar pompom aqui em volta da cúpula, que vai ficar uma graça. Porque a cúpula é uma coisa que a gente, normalmente, a gente troca mesmo com mais frequência. Porque a cúpula é a coisa que mais suja, né? Agora, a base não. A base a gente vai deixar ela sempre e tal. Mas a cúpula é uma coisa que, né, normalmente... Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. Normalmente, ela suja mais e a gente acaba trocando. Então, pode ser uma opção bem legal. Ó, eu vou até tirar aqui, porque ele tá meio que atrapalhando. Mas olha, porque ele tá solto, né? Então, como ele tá solto, ele parece... Parece que ela tá bêbada, né? Parece que é a cabeça, mas parece que tá bêbada. Então, ficaria uma graça, ó. Você enche de pompons, mini pomponzinhos, que você faz do mesmo... Da mesma lã do vestido, vai ficar super bonitinho, tá? E eu vim aqui dar essa dica aqui pra vocês, mostrar que também dá pra fazer desse jeito. Então, tem o vestidinho. Então, na verdade, você pode usar não só nos seus ursinhos, nas suas bonecas, como você pode enfeitar o abaixo da sua casa. Esse aqui era normal, tá vendo? É que eu dei sorte que ele ainda tem essa saliência aqui. Então, ele até ficou paradinho aqui, super bonitinho e tal. Mas, se por acaso, se o seu não ficar, você pode passar um fiozinho de nylon aqui, bem disfarçadamente na golinha e apertar ele aqui, que ninguém vai falar nada também. Porque, ó, quem que vai perceber? E você pode fazer um vestidão grande também, tá? Eu gosto, assim, menorzinho, mas você pode fazer maior, mais comprido. Pode fazer da cor que você quiser, que vai ficar lindo. E pode fazer ele também em natalino. Você pode fazer ele com uma decoração natalina. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vim aqui também, gente... Ah, vou até segurar ele aqui, que tá muito lindinho, né? Então, eu vim aqui falar pra vocês, gente, que os membros estão abertos aqui no canal. Quem for membro do canal, vai receber duas aulas por mês pra sempre. Eu agora coloquei muitas aulas, coloquei muitos vídeos. Tem uns dez vídeos, mais ou menos. Entre coisas de bebê e coisas de Natal. Eu tô filmando as coisas todas que eu tô montando. Então, eles são meio aleatórios. Eles não são de um tema só, sabe? Ah, é só um assunto. É só sobre maternidade. Ou é só sobre Natal. Não, ele é sobre várias coisas. Porque como a gente faz... Eu faço muita coisa aqui. Tem muita coisa nova que eu crio e tal. Eu vou compartilhar isso com os membros. Hoje, eu até recebi uma mensagem. E a pessoa perguntou assim pra mim. Qual é a diferença entre os cursos e você ser membro? É o seguinte. A diferença, na verdade, é que o preço é melhor. E você tem mais variedade de aulas. Por exemplo, quando você monta um curso, além de você ter que gastar, investir na filmagem, na edição. Você tem que fazer um curso com determinadas horas. Assim, uma determinada X horas. Tem que fazer um curso que dure pelo menos uma hora. Duas horas e tal. E aí, você tem que fazer um apanhado. Você não vai ficar duas horas ensinando uma coisa só. Então, por exemplo, o curso de Natal que eu fiz, ele tinha cinco itens que eu tinha ensinado. Aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa quer comprar o curso pra assistir uma aula só, que ela tem interesse. Então, dessa forma, sendo assinante, você vai poder assistir só aquilo que você quer. Se, de repente, você quer ver só coisas de bebê, você vai ver só de bebê. Se você quer ver Natal, você vai ver Natal. Vai ter Natal, vai ter Páscoa, tem decoração. Então, assim, tô convidando você que tá me assistindo, que chegou agora, pra se inscrever no canal e se tornar membro do canal. Porque aí vão ter aulas especiais e exclusivas pra você. Num preço que é muito melhor do que um curso. Porque um curso a gente tem que investir pra filmar, investir pra editar, investir pra colocar na plataforma, investir pra divulgar pras pessoas. Porque eu não tenho pretensão de ficar rica vendendo curso. Porque eu, na verdade, quando você vai lançar um curso, você faz um lançamento, você faz aquela venda de vários cursos no mesmo dia. E depois você fica lá, tendo que fazer novos lançamentos pra novas pessoas que não sabem o que você faz, não te conhecem. Aí você tem que falar quem você é, explicar o que você faz, explicar que o que você faz é legal, que você pode fazer pra você, que você pode fazer pra vender, que você pode presentear. Então, é muito mais complicado pra você falar sobre você, falar sobre o seu trabalho, pra quem nem sabe, né, que você existe e tal. Então, e também uma quantidade muito grande de alunas, a gente tem o problema de não conseguir dar o suporte pra elas. Aqui dentro do YouTube, a gente tem como dar esse suporte, porque o assinante, o membro, ele tem um canal exclusivo pra falar comigo. Então, a gente vai fazer lives de tirar dúvidas, você vai poder perguntar. Todas as vezes que você fizer live e você for membro, você aparece pra mim diferente, você aparece com uma estrelinha. Então, é o seu comentário que eu vou sempre responder em primeiro lugar, porque você é assinante do canal. Então, é isso, eu vim convidar vocês pra assinar o canal, pra ser membro do canal, porque é uma coisa que vai ser legal pra todo mundo. Eu tenho pouquíssimas pessoas ainda, começando agora, e eu quis colocar bastante vídeos pra quem entrar, conseguir assistir e ter já um material bom pra ir curtindo e aproveitando. E assim, gente, a hora que você não quiser mais ser, você deixa de ser. Mas a partir do momento que você se torna membro, você tem acesso a todos os vídeos que estão lá, separados só pros membros. Se você entrar daqui, sei lá, cinco meses e tiver, sei lá, 35 vídeos, são 35 aulas que você vai ter pra assistir. E assim, com calma, você não precisa assistir tudo correndo. Eu vou colocar sempre duas aulas por mês, porque é o que eu me comprometi a fazer. Sempre duas aulas por mês, e já tem, o canal tem, eu acho que não faz, faz um mês agora, e já tem dez vídeos. Então, assim, eu calculei que eu teria conteúdo, né, que vocês iam querer ver, mais ou menos dois vídeos por mês. Então, a gente tá fazendo uma live, tô fazendo sempre uma live por semana. Geralmente, às quartas-feiras, entre oito e oito e meia, eu tô sempre abrindo uma live. Ou eu tô abrindo uma live junto com alguma aluna do curso de quadro que elas fizeram comigo. Ou então, eu tô abrindo uma live sozinha, fazendo alguma, ensinando alguma coisa, dando alguma dica. Ou conversando com vocês sobre Instagram, sobre divulgação, sobre precificação. Essas coisas que todas nós que somos artesãs, temos muitas dúvidas, né? Então, aquilo que eu puder ajudar, eu tô aqui à disposição, tá bom? Então, eu vim aqui só explicar pra você o que que é ser membro, convidar você pra ser membro do canal. Espalha pras pessoas, mostra o canal, dá um likezinho, faz um comentário, que isso vai me ajudar bastante. Porque eu prefiro ter, saber o quanto de alunas eu vou ter, ter mais ou menos um valor fixo, que eu sei que eu vou receber. Pra me ajudar também a criar coisas novas, a comprar material novo. E tem um detalhe, todas as aulas que eu dou dentro dos cursos dos membros, para os membros, tem lá na descrição o material todo que eu uso. Algum material eu posso até vender pra vocês e outro material, agora, onde eu compro, tá ali escrito, vocês vão achar com facilidade. Tá bom? Então, é isso. É um videozinho bem curtinho só, pra dar uma boa noite pra vocês essa semana. Mostrar essa ideia que eu achei super bonitinha pra vocês fazerem. E convidar você que tá chegando agora no canal. Eu sou a Rosária, eu tenho um ateliê, eu sou artesã. E é isso, eu queria muito mostrar esse trabalho aqui, que eu achei que vai ficar uma graça nos quartos ou mesmo no Natal. Combinado? Então, eu te espero. Obrigado. Beijo. Até o próximo vídeo.